Não, fica tranquilo, tô com colete, quem te disse que eu não tô com colete? Claro que eu tenho colete, colete tá aqui comigo, colete. Já tô chegando, vai, Deus abençoe também. Beijo na esquiança, tchau, tchau. Agora deu ruim, agora... Ô, Frávio, desce aí pra mim uma cachaça dupla. Opa, peraí. Uma cachaça dupla, é isso que eu vou precisar. Aí, toma aí. Oi. Tá nervoso? Nervoso, por que você tá perguntando se eu tô nervoso? Não tô nervoso, por que você tá falando que eu tô nervoso? Peraí, tá nervoso, calma aí. Peraí, calma... Ih, meu Deus do céu. Ô, meu Deus do céu, graças a Deus. Ih, calma, meu Deus do céu. Olha só, tua mãe se deu bela na promoção. Promoção, Flavinho? Ah, pô, lá do mercado, cara. A tua fantasia foi maravilhosa, ela nem pagou a conta, meu irmão. Fantasia? Que fantasia? A tua, cara, de homem-bomba, aquele colete lá maravilhoso. Ó, assustou geral no mercado, meu irmão. Então a minha mãe pegou o meu colete de homem-bomba? Não, sorvete. Ela comprou sorvete na promoção. Vou ajudar a senhora. Pelo amor de Deus, eu vou ajudar. Boa tarde. Opa! Onde mora a dona Graça? Me disseram que é por aqui. Ela mora aqui mesmo. Olha aqui. Caraca, essa barulheira aqui na minha porta. O que é isso? É ela, seu coleteu. Foi ela que me roubou. Caripoltando pra minha mãe aí. Querta pra dona Melma que eu não roubei ninguém. Eu não sou ladra. Ah, não. Não. A senhora saiu do meu mercado levando o mercado inteiro sem pagar. Ô, querida, a gente queria bem pagar, mas a caixa saiu correndo. Vai fazer o quê? Ah, claro. Mas essa senhora aqui estava todinha pendurada num monte de dinamite. Queria que a caixa fizesse o quê? Sei lá, uma selfie. Ah, dona Graça, a senhora pegou o meu colete? Você tá tão bonito de Havaiano. Tá mesmo. Moare. Tá lindo mesmo. Moana. Olha, eu quero saber onde é que tá o meu colete. Só um minutinho que ela vai ter que falar comigo. Fala comigo. Não, tem um minuto. O colete é do senhor. O colete de colete? Que colete? Eu tava falando de colete, faz sorvete. Ah, ela usou um colete bomba falso exatamente pra assustar. os meus clientes e funcionários do mercado para assim poder estar praticando o roubo. Quem disse que é falsa? Oi. Oi, tudo bom? Como é que a senhora tá? Oi, tudo bom. Filho, graças a Deus. Peraí, peraí. Você tá dizendo que a bomba era de verdade? Bom, imagina. Você colocou nossa vida em risco, brother. Meu Deus. Eu não botei a vida de ninguém em risco, não. Sabe qual negócio? Vocês que pegaram o meu colete sem me pedir permissão. E eu, ó, acho bom você me dar esse colete agora, senão... Senão? Senão? Tá convido bom. Alguém ligou pra mim. Alô, quem é? Sou eu, bala de fogo. Não, eu já tô chegando. Eu já tô... Que isso? Não fala isso não, ela tá do meu lado. Não vou... Não gosto de tomar... Para com isso. Que isso, irmão, a gente é amigo. Peraí. Aí, ó, tá vendo? Agora deu ruim. Eu quero o meu colete agora. Meu colete agora. O colete dele... Onde é que está o meu colete? No forno. No forno? Tem alguém na cozinha? Não, não. Só a Brit. Por quê? Brit? Brit? Meu Deus! Meu caralho de barato! Oiêêêê! Ai, meu Deus! Caraca, ó! Essa pipoca é tão boa que eu nem coloquei no fogo, ela estourou taldi. Brit do céu, minha irmã. Como é que você tá? Tá tudo bem? Tá tudo no lugar? Tá alguma coisa fora? Não sei, olha aí! Meu Deus do céu, Xavier. Brit, pelo amor de Deus, como é que você tá? Até alguma coisa fora, Brit. Ih, eu tô maneiro, tô maneiro, tô maneiro! Meu ideia teve onda de monarxia de carbônio. Ô, 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 ô. Oi. Só um instantinho. O senhor tá preso. O que é isso? Dá aqui a mão, dá aqui a mão. Meu cabelo me solto! Dá aqui a mão, rapaz. Que que é isso? Acabou de ser solto? Acabou de ser solto? Rapaz, respeita a autoridade. Respeita a autoridade. Olha só. Agora você vai pra um presídio... Presídio de segurança máxima. Olha, subiu de vinho, subiu. Ai, gente, acho que uma... O que é isso? Meu Deus do céu, mas foi uma outra bomba aqui, meu Deus. Que verão, mãe? Eu não sei. Acho que eu me urinei toda. Você é caô, você é caô. Não, na urina não. Lembra muito a bolsa de vocês quando estourou, né? Mãe, vai nascer! Vai nascer! Nossa, é igual aquele programa. Ela não sabia que estava grávida. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Fique tranquilo, eu já fiz muito parto na prisão. Eu só preciso de um lençol, água quente e arnica. Arnica? Arnica? Arnica é bom, eu gosto. É, gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus! Corre, corre! Ai! 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 E você que tá do outro lado de casa, Brasil? Será que eu pari? Será que esse filho é do Moacir? Ou será que é seu que tá do outro lado da televisão? Aceito sugestões de nomes, já pensamos em Alpatiro e Chubaquira. Por favor, não aguarde, porque soberá essa informação somente na próxima temporada.